O Partido Trabalhista apela ao Governo que ajuda a acabar com as barracas na Madeira. O pedido foi feito a partir de São Martinho, onde uma família vive numa casa de zinco. Ana mostra aos dirigentes do PTP o espaço onde vive com o marido e um filho. É um fracurante que não tem leuza, só para guardar os coços. Não, é só para guardar os coços, quase um rato. Sim, senhora. De larga-texas. Sim, sim, os beijos, exatamente, sim, senhora. Ela vive aqui numa casa sem nenhumas condições, é um casebre de tábuas e zinco, onde não tem luz nem água potável. E o marido, o esposo e o senhor Celestino Mendes, atualmente ele precisa de levar oxigênio porque tem uma pneumonia e aqui não pode levar oxigênio porque não tem luz elétrica. É a falta de condições desta família que vive na mata da Nazaré, em São Martinho, que leva o PTP a lançar um apelo. Ao senhor presidente do governo, que tenha dó destas pessoas, porque esta senhora não tem o mínimo de condições para viver aqui. Em Santa Cruz, há um senhor a viver num casebre de zinco, em plena ribeira do Porto Novo, aí já pedimos auxílio ao partido JPP, que a podia na Câmara, nada fizeram. O partido trabalhista diz que é tempo de ajudar as famílias mais pobres a ter uma habitação condigna. O PSD diz que a baixa da cidade do Funchal não está protegida dos incêndios. Segundo os sociais-democratas, muitos dos equipamentos dos bombeiros municipais não funcionam. O PSD acusa a Câmara de não investir na corporação de bombeiros. O PSD diz que há falta de investimento da Câmara Municipal no corpo de bombeiros chapadores do Funchal. O PSD neste momento tem informação de que a situação dos bombeiros municipais é...